Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Rodrigo Lopes e mais uma vez estamos aqui no Pergunte ao Doutor. Iremos falar de um sinal que é muito característico em muitas pessoas e pensa que é normal acontecer isso, formigamento de mãos. E hoje para brilhantar o nosso programa, estamos aqui com o nosso cirurgião de mãos, Dr. Nicolas. Dr. Nicolas, muito obrigado hoje por estar brilhantando o nosso programa. Obrigado, Dr. Rodrigo, pelo convite. Eu que agradeço. Estamos aqui, vamos responder as perguntas, tentar esclarecer algumas... Eu acho que é muito importante, né, doutor? Porque a nossa mão, eu acho que essas terminações nervosas que a gente tem em mãos, a gente sente esse tato mais apurado, fino, a gente sente a temperatura, o sentimento de um objeto na mão mesmo, entendeu? E quando não acontece isso, o que será que está acontecendo? Doutor, o senhor pega muito no consultório formigamento de mãos? Ô, Rodrigo, é uma queixa bem comum no consultório ortopédico, principalmente do cirurgião de mão, por envolver essas neuropatias periféricas, né? Então é uma queixa que a gente vê bastante no consultório. O que acontece no organismo, doutor, para ter esse formigamento de mãos? Geralmente, no ponto de vista ortopédico, o que ocorre é uma lesão compressiva e um nervo sensitivo. O que seria um nervo sensitivo? É um nervo que vai levar sensibilidade para uma determinada região do nosso membro superior. Essa lesão, nesse neurônio, vai causar essa sensação de formigamento. Essa causa de lesão de formigamento, algumas pessoas, doutor, têm, só que não sabem classificar se é normal acontecer isso daí ou se já começa uma doença. Qual que é o sinal de alerta que o senhor pode passar para nós, para a gente ficar bem atentos que, opa, alguma coisa está errada? Sim, isso é muito importante, porque o formigamento é uma queixa comum, né? Todos nós já tivemos alguma vez um formigamento, a questão de, às vezes, a pessoa dormir em cima do braço durante a noite. Isso acontece bastante. Acorda com o formigamento. Então, a pessoa, o paciente tem que se preocupar com o formigamento na mão quando ele começa a interferir em atividades rotineiras do dia a dia e quando começa a aparecer em momentos que não eram usuais para ele. E começa a ter recorrência também. Doutor Nicolas, o que o paciente começa a não fazer? A rotina normal, tipo, pentear o cabelo, já começa a ter já um desconforto. Pegar um copo de água gelado, opa, mas eu tirei agora, está gelado, não estou sentindo a temperatura da mão. Exatamente. Seria isso que viraria uma patologia? Sim. Além do formigamento persistente, o paciente pode começar a desenvolver fraqueza em alguns músculos, porque a parestesia, o formigamento, é apenas o sinal inicial. Certo. Porém, ele pode começar, conforme a doença for se agravando, a perder força, derrubar objetos, derrubar coisas, igual você comentou. Entendi. Doutor, nós temos algumas patologias que acontecem isso daí. Acho que a maior patologia que tem é a síndrome do túnel do carpo, né? Destrincha um pouquinho o que seria essa síndrome do túnel do carpo, doutor? A síndrome do túnel do carpo é a neuropatia compressiva mais comum do membro superior. Certo. Então, a gente vê com muita frequência no consultório. É uma compressão de um dos nervos, nós temos vários nervos passando aqui pelo nosso membro superior, que é um nervo que se chama nervo mediano, e ele passa dentro de um túnel chamado túnel do carpo, daí vem o nome. Aonde que fica o túnel do carpo, doutor, na mão? Ele fica na região volar do punho. Certo. Mais no pulso aqui, seria? E vai levar a um formigamento dos três dedos mais radiais, mais próximos do polegar. E isso daí acontece por quê, doutor? Qual que é a causa para ter essa síndrome do túnel do carpo? Bom, a causa, Rodrigo, é multifatorial. Tem pessoas que têm uma predisposição genética, está muito associado a algumas profissões em que a pessoa está suscetível a vibrações, né? Qual dá um exemplo de profissão, doutor, que pode acarretar isso? Porque acho que tem muita gente que faz esses movimentos que pode acarretar isso. Principalmente trabalhadores braçais que mexem com aquelas serras oscilatórias, que levam a vibração. A pessoa mexendo todo dia com aquilo pode desenvolver um síndrome do carpo. Olha só. Também a gente conhece várias doenças sistêmicas que estão relacionadas, como obesidade, doenças da tireoide e a diabetes. Olha só, é fantástico isso daí. Aquela pessoa que é um atleta, que gosta de fazer jogar tênis, jogar vôlei, ele pode ter a síndrome do túnel do carpo? Pode também. Não está restrito a pessoas que têm essas comorbidades. Às vezes a pessoa não tem nenhum, não está envolvida em uma profissão de risco, também não tem essas doenças sistêmicas e vem a desenvolver. Porque é uma doença que tem uma característica mecânica, né? O nervo pode ser comprimido na região do punho por diversos fatores, desde fatores simples até mesmo tumores que crescem nessa região e acabam comprimindo. Então, eventualmente, todos nós podemos ter. Então, o tratamento para síndrome do túnel de carpo pode ser orientações, medicamentos ou cirúrgico? Sim. Um momento só, doutor. Gente, um minutinho para o nosso intervalo, que o doutor Nicolas vai responder essa pergunta no próximo bloco.